Pessoal, a aula de hoje é de color ganache, isso mesmo. Agora a moda é color ganache, gente, não tem escapa. Bolos de ganache, color ganache, o pessoal está realmente gostando de trabalhar com ela. Então eu estou aqui com 300 gramas de cobertura fracionada. Não é chocolate, é cobertura fracionada, tá bom, gente? Porque tem essa diferença, que é a cobertura ou o chocolate nobre, tá? Toda vez que você for fazer um recheio, aí é o chocolate nobre. Para fazer essa cobertura, que é o color ganache, não precisa ser, na verdade, é melhor que seja a cobertura, tá? O nosso ganache também, para bolos, ganache de chocolate preto, para bolos, é também de cobertura, ok? Só que ela é um pouquinho diferente, a chocolate preto com a chocolate branco é diferente, tá? Então aqui a gente vai estar fazendo com o branco. Então está aqui 300 gramas, tá? Da minha cobertura fracionada. Eu vou estar levando no micro-ondas de 30 em 30 segundos e mexendo sempre. Então vou levar lá 30 segundos. Passou 30 segundos, ó, aqui praticamente não alterou, tá? A textura, mas tem que tirar e mexer, tá, gente? Porque pode ser que, ó, só nesse cantinho aqui que ele derreteu, ó. Se eu ponho ele sem ter mexido lá para derreter de novo e esse cantinho aqui já está líquido, pode ser que eu queime só aquele cantinho. Por isso que é importante sempre tirar o chocolate e fazer essa mistura, tá bom? Mais 30 segundos no micro-ondas. Agora já passou aqui mais 30 segundos, ó. Bora mexer, tá vendo que tá bem agora? Já derreteu bem, né? Vou misturar e ao toque eu sinto ele um pouquinho mais quente. Então se eu sinto ao toque, eu sinto que o meu chocolate tá quentinho, tá morno, eu não preciso levar ele novamente lá para o meu micro-ondas, tá bom? Aqui, pessoal, ó, já tá todo derretidinho e eu não precisei levar novamente para o micro-ondas, tá? Então aqui no caso a gente utilizou um minuto, mas não pode ser direto, tem que ser de 30 em 30 segundos. Não é interessante, ai, logo que você viu já tá com bolinhas, já coloca para derreter? Porque acaba, gente, que você corre o risco maior de queimar o seu chocolate. E querendo ou não, para você colocar qualquer agregado no seu chocolate, é melhor que ele esteja mais na temperatura ambiente, sabe? Que ele não esteja quente, porque pode ser que desande mais fácil, tá bom? Então, principalmente com creme de leite. Então aqui, no caso, ele já está, ó, derretido, não está super quente, não está aquecido. Eu já faço aquele teste de colocar no punho, eu já sinto que ele não está quente, tá? Então aqui ele está na temperatura legal para a gente poder já agregar o nosso segundo ingrediente aqui. Então no caso aqui, gente, de chocolate branco ou cobertura branca, no caso aqui, que é essa cobertura branca, a gente vai estar utilizando água para fazer a nossa color ganache. Meu Deus, Lorena, mas não pode colocar água em chocolate! Desanda! Então, pessoal, isso já caiu por terra. Então aqui a gente vai fazer a nossa cobertura de... com água, tá bom? Não vai fazer com creme de leite. Por que que não vai fazer com creme de leite? No caso do chocolate branco, cobertura branca, já tem muita gordura. Então se a gente coloca o creme de leite, vai ficar uma gordura excessiva. Então quando a gente for fazer alguma blindagem, alguma coisa com chocolate branco, dê preferência para usar água. Neste caso aqui, a gente vai usar 15% de água, tá? 300 gramas de chocolate, eu vou colocar 45 ml de água, tá? E não é de pouquinho em pouquinho não, gente. É, ó, virou e bora mexer. Vou mostrar aqui para vocês, nessa câmera mais perto. E é isso aí, gente, ó. Vamos ir mexendo. Vocês vão achar, ih, Lorena, embolou tudo, estragou tudo. Não vai estragar. Pode continuar mexendo. Aqui, vocês veem que alguns cantos, assim, até separam a gordura, tá? Mas é isso mesmo. E isso acontece, tá, gente? Isso é normal de acontecer. Aí vai você, ó, com o bracinho para funcionar. Nesse momento, a melhor forma é você misturar realmente com uma espátula, tá? Então você vem aqui, ó, misturando bem certinho com uma espátula. Então aqui, pessoal, já está pronta a nossa color ganache, ó. Aqui já está preparado para você recolocar o corante que você desejar. Agora vamos falar sobre os corantes que a gente vai usar na nossa color ganache. No caso de color ganache, gente, não precisa ser aquele corante próprio para chocolate, que é aquele com gordura, tá? Não precisa de ser ele. Pode ser um corante normal, por exemplo, esse corante em gel. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vou colocar aqui para a gente poder fazer, tá? Nossa coloração. Então... E ele aceita pigmentação muito fácil, tá, gente? E aqui já está pronta a nossa color ganache. Vocês estão vendo que ela está mais líquida, né? Mais mole. Mas conforme vai passando o tempo de descanso dela, você consegue várias texturas, tá? Então eu vou mostrar para vocês a textura que eu gosto para a gente poder fazer o trabalho de bico. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês.